A gente perde um tempão tentando descrever a sordidez do meio político brasileiro, tentando interpretar os movimentos de um partido ou de outro, de um cacique ou de outro, as movimentações do centrão, e páginas, e páginas, e páginas, mas esses áudios revelam tudo, na verdade. Dá uma clara dimensão desse apodrecimento terminal da política brasileira. Ela vem apodrecer, ela sempre foi pudra, ela sempre foi grotesca. É um diagnóstico da nossa pobreza intelectual, política, e também um aviso para o futuro, que vai ser ruim, vai ser muito ruim. Qualquer que seja a escolha dos eleitores em outubro, a gente está danado.